Sobre a contratação de jogadores que estão vindo de fora, na minha opinião, grandes jogadores que vêm para somar a equipe, isso o grupo fecha, o time fecha para esse ano de 2016, ou você acha que vai vir mais alguém, ou não? Olha, Cícero, a gente vai ver com o técnico escasseando, né? A gente tem os atletas aí como o Cirilo, um grande atacante, como todo mundo conhece aqui na cidade, né? E pode estar fora nessa data, né? Mas temos grandes jogadores na posição, né? Tem o Bruninho aí como destaque aí da equipe, né? Foi um dos artilheiros da equipe no ano passado, né? Mas é equipe grande, a gente nunca pode dizer que está fechado, né? Vai que pinta uma tela de qualidade, que o grupo quer que traga, principalmente que a gente quer valorizar o nosso grupo. O grupo da renda é muito forte e o que a gente tem hoje já dá para jogar em qualquer competição. Mas, como eu falei, a equipe grande está sempre atenta ao mercado, para tentar reforçar ainda mais a equipe em busca de tipos, que é o que todos almejam, né?